Música 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 Onde tudo é amor, na beleza da praia O cantor do cantor, o cantor do cantor O cantor do cantor, o cantor do cantor Onde o chão é de ali, a gente Onde nós dois agarramos, nessa carinha da velha O cantinho, o cantinho, o cantinho O cantinho, o cantinho, o cantinho O cantinho, o cantinho, o cantinho Mudando a dor, o cantinho O cantinho da voz Mochinho de praia, que abrilha a você Da praia do fogueiro, que torna o mundo ver Mochinho de praia, onde tudo é amor A beleza da praia e o canto do pescador Mochinho de praia, onde o chão é de areia A gente enxerga as manhas, nessa casinha tão feia Mas pouca gente é feliz como nós Um canta pro outro, e no vento escutamos a pós Mas pouca gente é feliz como nós Um canta pro outro, e no vento escutamos a pós Um canta pro outro, e no vento escutamos a pós Um canta pro outro, e no vento escutamos a pós Música 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 Música